olá boa tarde espero que você se inscreva nesse canal então as notas de corte do sisu para o fpb a menor nota foi na gestão ambiental 450 a nota média foi 617 e a maior nota foi de engenharia da computação taca mexiga maior do que mas só que fpb é pra isso acho que não tem medicina para fpb não se tiver não sei dizer